Estou aqui na Academia 1 Fight pra Skava A convidada de hoje é o Krishmi Grau Preto do Muay Thai Então, antes de iniciar o vídeo, não esquece de se inscrever aqui embaixo Deixa aquele diretaço no like E é nóis, confere o vídeo aí E é nóis, confere o vídeo aí Crishmi Crishmi Seu Seu Ceux 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Falando em WGP A Cris lutou O maior evento da América Latina Dos eventos de trocação O WGP Infelizmente a vitória não veio Mas estava lá no Paraná Fui fazer uma coletiva de imprensa Fiquei louco para assistir a luta Estava torcendo muito Fala para a galera qual é a sensação De chegar no evento Foi espetacular Ainda mais aqui dentro da cidade A gente fica assim Galera toda lá assistindo a gente Com o amigo, patrocínio Exatamente Eu fico triste porque a vitória não veio Infelizmente naquele dia Não foi um dia bom para mim Eu estava gripada com febre Antes de entrar na luta Coisas que às vezes a galera não vê Não sabe o que está por trás dos bastidores Mas enfim Fiz o meu melhor Fiquei feliz Achei até que a vitória foi minha Assim como os narradores falaram No dia da luta Mas na visão dos juízes Ela deve ter se colocado De uma forma diferente A próxima a gente tenta Está participando Cheguei lá pelo menos A próxima a gente tenta reverter o resultado Já está com o pé lá dentro Então já sabe que pode retornar lá Fazer história É isso aí Beleza? Cris, para a gente finalizar aqui Deixa um recado pessoal Pessoal que às vezes está iniciando Pessoal que tem um objetivo Pessoal que precisa de uma motivação Pô, dá só uma palavra para a galera aí Eu queria falar para vocês Não desistirem dos seus sonhos Corre atrás, vai atrás Não deixe que nada Desanimem vocês no meio do caminho Se isso é o que vocês querem para vocês Lembre-se Todo dia vocês vão estar fazendo com amor Se estão fazendo com amor Não tem como dar errado Então siga em frente Tamo junto Se precisar de qualquer coisa A gente está aqui A rede da academia Ficou localizada aonde? O fight fica aqui na rua José Franco de Andrade Número 11 No Morumbi Em Piracicaba Atrás da área de lazer do COPE Pode chegar aí Beleza? Vocês vão vir treinar Só chegar aí É só colocar É nosso campeão Na Cris Vem ver nas redes sociais Como é que está lá a Cris? O Facebook? Cris de Mineiro Só tem eu Na descrição vou deixar aqui embaixo Beleza, galera? Então é isso aí Espero que vocês tenham gostado Isso daqui é só um pedaço da história Ela tem muito mais por aí Mas quem quiser acompanhar Quem quiser vir treinar com ela É só vir aqui Poder conhecer um pouquinho O trabalho dela Beleza? É nóis, galera Gosto É meio e é ruim de tomar O cinturão É meio e é ruim de tomar O cinturão É meio e é ruim de tomar Do subúrbio do Rio Pra brilhar no mudão Da estrada da posse Pra ser o novo campeão No routear E o Japão se transformar No mil Pra vivelar O cinturão Do K1 Heroes